Você está me impedindo de cumprir o meu trabalho. Quais são as suas intenções com isso? Você não tem nada para dizer em sua defesa? Pelo menos me dê uma razão. Se bem me recordo, foi há dois anos. Ah, por favor, não comece uma história longa dessas já uma vez. Você está com raiva de mim? É porque eu te falei que as pessoas detestam você?